Música Embaixador Portugal e Timor-Leste promete se busca a solução para Timor-Oansira não ter tratado de documentos e a Embaixada de Portugal Embaixadora de Portugal e Timor-Leste até tem se reprosser o tratado de documentos que se cidadão Timor-Oansira não busca a solução da burocracia e a Embaixada de Portugal e Hadilim Embaixadora de Portugal até tem assunto, né? Rafael participa em programa da DERC Manic e Estúdio 2 de MNTV, quinta-feira, né? Mas naturalmente sinto que há uma expectativa legítima dos jovens timorenses de terem acesso à nacionalidade portuguesa que tem direito de uma forma mais rápida vamos estudar as formas de proporcionar um processo mais célebre talvez com contributos também localmente porque sei que há documentação que muitas vezes é difícil também terem acesso a certa documentação que é necessita para instruir os processos mas vamos naturalmente estudar porque sabemos que essa é uma das grandes expectativas dos jovens e para nós o futuro dos jovens deste país é uma preocupação Diplomata afirma se ajuda a resolver problemas que Timor-Oansira enfrenta Tamba Timor-Oambarac, Macacarac e migra para a Europa a Tubuca-Morris Quando eu estou aqui há dois meses, cerca de dois meses mas noto que há uma preocupação muito grande em saídas profissionais para os jovens timorenses e digo isto com muita naturalidade porque eu venho de uma região ultraperiférica em Portugal onde a imigração levou, venho dos Açores, a imigração levou mais de metade dos açorianos para os Estados Unidos e para o Canadá e portanto, porquê? Porque não havia saídas profissionais Portanto, se a gente quiser fixar os jovens em Timor-Leste tem que pensar em projetos de investimento produtivo para poder fixar os jovens aqui Quando a número Timor-Oansira trata documento e a Embaixada Portugal onde a serviço é a Reliur, Embaixadora Né, Hateten se dá o que a número é fixo, mas é o que é a questão de ser a nome Quando a base de um timorensa usa o passaporte Timor onde a Portugal, diplomata Né, Hateten, pelo serviço de Tiha Portugal não vai ingira a nação Europa, mas tem que completar o procedimento de ser a Nébemag Iham Aderto Xeménis, Elugayo, Jemen Amém